Fala que daqui a pouco você vai surtar, não é possível. Cara, é tão difícil assim de acreditar em mim, mano. Isso não me estressa, velho. Ó, deixa eu te falar. Sabe o que me estressa, mano? Aquela merda daquele boss Ivory King. Que tu tem que matar um milhão de boneco com gameplay lerdo pra caralho antes de chegar no boss toda santa vez. Aquilo sim é estressante, mano. Isso aqui não é coisa que me estressa, mano. Não, 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 não. Olha a sequência, hein? Não! Caralho, mano. Tô pegando no controle muito forte, velho. Prensada contra a parede. Prensada contra a parede. Tô chegando em ti, mulher. Nossa, é sério? Morrer pro Mazinha dessa é sacanagem, né? É triste demais. Também acho que depende se tu tá esquivando ou não, sabe? Se pá, quando tu tá esquivando, tu fica mais fraco. É isso aí, mano. Eu nunca sei se eu vou conseguir ou não, cara. Tava numa posição que eu não tava acostumado. Tava numa posição que eu não tava acostumado. Eu perdi logo, vai. Dá daninho aí. Pior que tá mó dano essa porra aí, mano. Ó o bait, mulher. E a vida dela? Pô, finalmente. A vida dela parou ali, mano. Parou de descer. Até estranhei. Jubiloso. Caralho, parou de gritar, mulher. Caralho, parou de gritar, mulher. Cara, escandalosa, mano. Pode crer. Falando, gritando. Pô, essa aí foi a melhor das três até agora, hein? Então, Deus, deixou assim. Quem?